Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Allan Frutuoso e o presidente Bolsonaro deu três entrevistas, na verdade, duas entrevistas, uma inédita ontem na TV Brasil e uma entrevista hoje para uma rádio pela manhã e aquele pronunciamento ali no cercadinho. O que a gente pode tirar de tudo isso? Bolsonaro está muito preocupado. O semblante, os avisos, o presidente está muito preocupado porque, muito provavelmente, ele já tem informações do que estão tramando e não é à toa que ele está batendo firme na contagem pública dos votos. Inclusive, dia 1º de agosto, eu colocarei um caminhão de som aqui em Copacabana, em frente à Rua Xavier da Silveira, estarei lá representando aqui o Rio de Janeiro e quem puder colaborar financeiramente, tem o número do Pix aí embaixo para poder colaborar no carro, no papel que a gente vai distribuir, todas essas coisinhas aí que são necessárias, você poderá colaborar aí embaixo. Mas o mais importante de tudo, compareça, compareça e leva alguém e entenda, tenta explicar para familiares a importância da contagem pública dos votos. A briga agora não é nem pelo voto auditável, porque o voto auditável, a auditoria é quando já deu problema. O importante é a gente tentar contar os votos de uma forma que não haja nenhum problema e isso já é lei. O próprio presidente Bolsonaro já falou isso, a contagem pública dos votos. Pessoal, eu tenho uma novidade aqui no canal Vista Pátria que eu vou recomendar para vocês agora. Um dos maiores desafios de todo empreendedor é administrar as finanças do seu negócio. A grande maioria dos pequenos empresários e profissionais liberais tem sérias dificuldades em sua gestão financeira e acabam desviando o foco da sua atividade principal justamente por não ter o conhecimento necessário do que deve ser feito com as finanças do seu negócio. Uma boa gestão financeira passa pela correta organização dos custos da sua empresa, sua precificação, seu fluxo de caixa, capital de giro e por aí vai. Se você é um empreendedor e gostaria de aprender a dominar a gestão financeira da sua empresa, em parceria com a Neuber Desenvolvimento Profissional, estamos oferecendo o curso Gestão Financeira para Pequenos Negócios. Um curso super objetivo que irá te ensinar o passo a passo para organizar as finanças da sua empresa, com atividades práticas que te ajudarão a colocar seus números em ordem para que você possa focar na sua atividade principal. E nesta parceria, meus amigos, os 30 primeiros inscritos ganharão o curso Finanças Pessoais gratuitamente, ou seja, dois cursos completos pelo preço de um. Aproveite esta oportunidade, qualifique-se como gestor e saia na frente da concorrência. Não perca tempo, realmente os cursos da Neuber são excelentes, tá? Eu garanto para vocês, quem já comprou o curso da Neuber, já se matriculou em outros cursos, garante aí que realmente é de qualidade. Então vale a pena e aproveite esta oportunidade, né? Os 30 primeiros aí ainda vão ganhar outro curso. Pessoal, o presidente Bolsonaro, ele fez algo que o professor Olavo de Carvalho dizia há muito tempo, usar a televisão. Ele tem a TV pública, ele tem a rede nacional, né? Ele pode entrar em cadeia nacional, não fez isso, justamente porque ele entrar em cadeia nacional, geralmente é para avisar, dar alguma orientação sobre determinado assunto. Aquela entrevista de ontem, na TV Brasil, foi uma estratégia, uma jogada de mestre, né? Do presidente Jair Bolsonaro. Porque naturalmente, ele não deu uma entrevista para uma imprensa que, infelizmente, hoje em dia não faz mais trabalho de imprensa, né? Só sabe atacar, atacar, atacar e não faz perguntas que realmente possam desenvolver a ideia. Então o presidente fez na TV pública e, obviamente, os outros canais, os outros portais reproduziram essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro continua incisivo ali na sua política, na política quanto ao Covid. A questão da Amazônia falou que isso aí é questão de soberania nacional, são interesses estrangeiros no que tem ali, né? Falou da autonomia, da autonomia, dos projetos de lei para dar autonomia aos índios. Enfim, o presidente fez um apanhado geral do seu governo, mas eu percebi, né? Que ele está tentando usar essa estratégia, essa nova jogada, né? E aí mudou tudo. Porque o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, sempre fala lá no Pingo dos Is, né? Tá sempre lá na live do Pingo dos Is, o Pingo dos Is da Jovem Pan transmite, mas isso acaba virando uma bolha. Então só os bolsonaristas, né? Só quem apoia o presidente, acabou ouvindo o que ele tem a dizer. Desta forma, como o presidente fez ontem, né? E, pelo visto, é uma estratégia, né? Porque hoje de manhã já teve essa entrevista para uma outra rádio, o presidente, ele vai atingir, né? Com esses pronunciamentos, com essas declarações, com essas explicações, ele vai atingir outros públicos, pessoas que não são Bolsonaro ou que possam estar indecisas, né? Ou pessoas, como eu sempre falo aqui, que não são politizadas, pessoas que não estão acompanhando política todo dia e acabam caindo na narrativa da mídia. Então essa jogada do presidente, né? Usar a TV pública e seria necessário também escalar isso aí para usar regularmente a rede de rádio, né? A rede de cadeia nacional. Vocês sabem o que é, né? Entrar no Brasil todo aí na televisão. Isso, geralmente, é feito em momentos de crise, tá? Quando o governo está ameaçado, o representante, o chefe de Estado, o presidente, seja lá quem for, ele usa muito esses recursos. Mas, de fato, nós estamos em crise. Porque o presidente, ele não só está sendo atacado verbalmente, nós estamos tramando para derrubar toda a estrutura de governo. Por exemplo, vocês viram o vídeo da ameaça, né? Do... um tom ameaçador do Omar Aziz. Vejam só. E sem licitação. Imagina se a prova é isso. Hein, Omar Aziz? Mais conhecido como Anta Amazônica. Anta Amazônica. Vocês acabaram de ver esse vídeo do presidente naquele famoso cercadinho que cada vez fica menor. Cada vez fala para menos. E cada vez mais espere o ódio contra as pessoas. Presidente, toda vez que eu chegar no cercadinho, se solidariza das vítimas da Covid. Solidariza com as famílias que estão perdendo, pessoas queridas, parentes, amigos, conhecidos. Mas o senhor me chamou de Anta Amazônica. O senhor não sabe o que é uma Anta Amazônica. Mas quem trabalhou aqui, serviu aqui, os valorosos militares que serviram na Amazônia, sabe o que a Anta Amazônia significa para o meio ambiente. Primeiro ponto. Agora, sabe quem é o predador do macaco areba? É a onça. É a onça, presidente. Que está atrás do macaco areba. É aquele que eu já expliquei o que significa. É aquele que quando foge da onça, ele faz dejeto pelos orifícios. Urina e defeca para se proteger da onça. Presidente, a onça vai pegar o macaco areba. Tenha certeza. Realmente, os caras estão cavando uma reação das Forças Armadas. É o que parece, é o que a gente observa com esse tipo de comportamento. Eles estão cavando uma reação. E, obviamente, que o interesse disso... O interesse é muito difícil saber ao certo, porque, por exemplo, nós temos a divisão nas Forças Armadas. A maioria está com o presidente Bolsonaro, mas existem aquelas figuras que querem caminhar por um outro caminho. O próprio general Mourão, ele está com o Bolsonaro, é o vice-presidente, mas ele tem uma outra visão política, uma outra visão de mundo. General Santos Cruz, por exemplo, outra visão de mundo. Então, a gente não sabe onde essa provocação pode dar. Por isso que, muitas vezes, a gente fica aqui, porra, mais uma nota de repúdio, mais uma nota... Mas o ato em si vai... A gente não sabe o que vai acontecer. É igual uma declaração de guerra. Os próprios militares falam muito isso. Intervenções militares, guerra, você entrar em outro país, você sabe quando a guerra já começa, mas não sabe quando ela acaba e como ela acaba. Esse é o problema desse tipo de atitude. Mas a coisa está caminhando para isso. O presidente Bolsonaro, inclusive, foi incisivo hoje, já pela manhã, dizendo vou vetar sim, vai vetar o fundo eleitoral, o que já vai desagradar em muito o pessoal do Centrão. O Arthur Lira vem com esse negócio de semipresidencialismo. O Marcelo Ramos, inclusive, já colocou o super pedido de impeachment para ser analisado, e caso ele assuma a presidência, ele vai pautar o impeachment do Bolsonaro. E com esse veto do fundão, a chance do presidente ter os votos, porque o Centrão é assim, é dinheiro. E sei que o presidente entre numa encruzilhada um tanto complicada. Então, por isso, o presidente tem as forças armadas hoje ao lado dele, e o povo, obviamente, a gente sabe que a maioria do povo está com o presidente. Então, acho que esse ato do dia 1º de agosto, pela contagem pública dos votos, para dar segurança no processo democrático, o processo eleitoral é para a democracia, então é necessário que o povo possa auditar, que o povo possa contar publicamente esses votos. E isso é transparência na democracia, na eleição. Quem pode ser contra a transparência? É um absurdo isso. Então, mais do que nunca, essa pauta é importantíssima. Nós vamos para as ruas no dia 1º, no dia 5, esse tema voltará para ser debatido. Eles vão tentar enterrar de novo o voto auditário. E já diminuiu, infelizmente, a quantidade de apoio devido às pressões do Barroso. O jogo está duríssimo. É que eu falei para vocês no domingo, como não tem plenário, está todo mundo de recesso, a coisa vai ficar uma guerra de narrativas. Você vê que o próprio Amar Aziz já subiu o tom também. E a coisa tende a piorar, nesse sentido, até ter uma ruptura, de fato. Acho que a coisa está caminhando, de fato, para uma ruptura. Agora, qual ruptura? Quem será atingido por essa ruptura? Isso aí, só realmente o tempo vai poder nos dizer. Vai depender das estratégias de todos os players que estão aí, nesse caso, nessa conjuntura política. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa o gostei, compartilha esse vídeo. Lancei vídeo novo falando lá sobre o Dom Pedro II, no meu segundo canal, o canal de história. O link vai estar aí na descrição. Dá um apoio lá, você que gosta do meu trabalho aqui. Inscreve-se lá no canal de história, dá o gostei, tudo aquilo lá. Inscreva-se, principalmente, para aumentar o número de inscritos e para você acompanhar os novos vídeos. Então, vai ser muito legal esse novo projeto, muito bacana, diferenciar, é um outro tom, recuperando a história do nosso país, que, infelizmente, foi muito deturpada com todas essas décadas de domínio esquerdista. Tá bom? Forte abraço a todos. Tchau, tchau.